muito bem rapaziada que coisa boa em outro feliz você vai pela terceira vez depois diz que a gente não tem tempo né trabalho um cavalo ainda dele fazer filho vou pro terceiro mas que isso vai tudo bem vamos lá é o seguinte pessoal nós estamos vendo aqui um monte de coisas laço de repetição veja agora comecei a dar umas umas uma quebrada aqui né mostrei o break né não claro que o break quebra também o laço mas o que dá uma quebrar assim em vez da continuidade aqui vendo coisas novas não tô dando mostrando coisas estão aqui dentro dos laços de repetição que nem o break que nem o continue certo e agora eu vou mostrar mais umas coisinhas aí bacanas dentro dos aço de repetição ainda com instruções de comandos condicionais com if switch tal mostrar algumas coisinhas para incrementar e o conhecimento de vocês antes da gente partir então para funções e e coisas mais avançadas até a parte de de comunicação com formulário os métodos get post e request enfim até a gente criar nossa aplicação zinha lá conectando com o banco de dados tá certo e efetua na manutenção é preciso que vocês realmente conheçam bastante o php ainda antes da gente partir mas lá pra frente tá ok eu eu particularmente quem já comprou minhas vídeo aulas quem já assistiu na internet que já pegou pirata da internet também sem problema nenhum você tem problema mas tudo bem vamos lá então sabe que eu gosto de dar uma esmiuçada nos códigos né para que o pessoal realmente aprenda então eu vou mostrar pra vocês aqui ou uma instrução chamada for it certo nós já vimos três a superdição a gente viu for o aile e do aile mas existe ainda um quarto laço chamado for it for it esse for it ele permite então que seja feita uma uma varedura né completa só que em a reis tá certo e só pode ser utilizado com os a reis ou seja aqueles vetores que a gente trabalhou até então então eu vou abrir aqui deixa eu ver aqui onde é que tem a rei aqui contagem de itens a rei se vê variáveis a rei aqui a rei uma rei dois tem um monte aqui de a reis né tudo bem então deixa eu pegar aqui o que tem esse aqui contagem e tem a reis muito bem olha só muito bem aqui aqui eu tenho essa parte dos a reis tá certo então vamos fazer uma variedura usando o for it tá ok então deixa eu pegar esse cara aqui até deixa eu ver o que que eu tenho no outro a rei variáveis a rei que eu mostrei aqui a tem esse aqui também né que eu também mostrei pra vocês deixa eu ver o que tem naquele outro aqui só pra gente te variáveis a rei um a tem essa forma aqui que mostrei o next e tudo mais vamos lá rapaz mostrei bastante coisa até de a rei a rei dois a tá uma segunda forma aqui de montar esse a rei né ok muito bem eu vou pegar eu vou pegar esse aqui ó eu vou pegar esse aqui para vocês terem uma noção aqui tá eu vou pegar e deixa eu pegar aqui o pênis variáveis 3 com índice automático tá muito bem deixa eu fechar esse aqui então olha só pessoal importante vou pegar esse mesmo exemplo aqui e que porque ele já tem aqui então mais ou menos eu quero o que eu quero mostrar para vocês tá certo então olha aqui ó nós temos isso aqui que faz o que ele mostra então esses caras na tela então variáveis a rei dois tá eu vou salvar isso aqui como o nome de variáveis a rei 2 com forte certo com forte muito bem pessoal se a gente rodar isso aqui o variáveis a rei 2 deixa eu ver aqui deixa eu voltar aqui para minha raiz aqui se atualizar aqui variáveis a rei 2 com forte vejo que ele está listando aqui todos eles perfeitamente tá ok só que vejam que olha o que a gente fez aqui a gente fez isso aqui tudo tudo no braço né tudo no braço bom nós poderíamos agora que você já sabe usar o nosso laço de repetição na época que eu fiz aqui na época esses dias quando eu fiz aqui eu ainda não tinha ensinado o uso de laço de repetição certo então agora a gente já poderia mudar isso aqui usando o laço de repetição então pelo que eu mostrei para vocês isso aqui já seria muito fácil certo simplesmente eu iria pegar e mostrar então aqui criar um laço de repetição né olha só for 20 e igual a um enquanto e for menor do que 10 então vai incrementar o i beleza então e aqui simplesmente eu ia mandar mostrar então contra o ser mandaram mostrar aqui o que que o aluno na posição e certo beleza isso aqui pessoal já vai funcionar até eu vou pegar e vou comentar esse de cima aqui certo botar aqui ó conforme conforme só pra vocês verem que realmente está funcionando opa 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 trata trata string esperando o ponto e virgo na linha 35 da que tá aqui hum 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 o que que é tia na linha 35 não tô vendo o erro que a gente do céu eu eu tô com java na cabeça gente que que é isso a gente trabalha com tanta linguagem no já é do jeito que eu fiz é o java e não que o php tudo bem bom como for né ficou desta forma aqui vamos ver aqui bom agora ficou fácil porque eu vejo que só não mostrou ir porque aqui é eu continuo com java né aqui faltou essa opa calma 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 salvar ok agora sim a beleza funcionou perfeitamente certo vejo que agora a gente está usando o laço o compare a diferença entre isso daqui e isso daqui só que isso daqui ainda eu posso modificar em vez de usar isso aqui eu posso usar então o comando específico pra isso certo que é então no caso o for it bom veja pessoal que tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês foi pra começar a ensinar o for it e acabei ainda nem mostrando ainda pra vocês porque porque entenderam bem essa parte viram agora como fazer com o laço que eu ainda não tinha mostrado aqui dentro certo agora a próxima aula assim a gente vai implementar esse exercício usando um laço específico pra fazer varedura em a reis que é o for it vai pé que está gritando aqui tchau